Oi, oi meu bem, tudo bem com você? No vídeo de hoje, vim trazer minhas comprinhas de autocuidado, aí eu já estava em uma farmácia, tava escolhendo um esmalte porque eu ia pra um casamento no outro dia, então eu queria ver qual que ia combinar mais com o vestido que eu tava pretendendo usar. E tinha muita opção mesmo. Aí as coisinhas de unha, não peguei nada porque eu já tenho lá em casa, tava de olho aí nessa escova da Rica, e nessa outra aqui, olha só, gente, ela parece que é uma imitação da Tango Teaser, né? E tava olhando os perfumes da Giovanna Baby e os cremes. Os da Neutrogena são bons e tem um cheirinho incrível. Esse daqui eu testei e gostei muito. No último vídeo de autocuidado eu comprei dele, só que não foi nessa farmácia, nessa daqui eu achei mais caro. Ele tem um cheirinho bem leve, mas fica grudado na pele, gente. E eu tava vendo esses esmaltes da Anna Rickman que chegaram na farmácia, que são muito lindos, gente, eu amei. Olha só esse rosa, nunca tinha visto um rosa tão chamativo. E tinha lavanda também, tinha os nudes, laranja, azul. Eu gostei muito, pretendo comprar na próxima vez, eles são R$7. Dei uma olhada nos sabonetes líquidos, eu adoro essa marca aqui da Hydra Mais. Só que ele parecia ter o cheirinho bem leve, então eu decidi não levar. Olhei esses cremes faciais da Anivea. Eu olhei só esse daqui, gente, porque eu não gosto muito da composição da Anivea. Então, só esse que eu quero testar, que é o de pele oleosa. Logo, logo vou ter que comprar um protetor solar novo, porque o meu já está quase acabando. Tava dando uma olhada neles, eu gosto muito do da La Roche, por ser. E esse mês que vem eu já vou ter que repor o meu. Pra finalizar, olhei esse sabonete íntimo aí, que vai ser o próximo que eu vou comprar, gente. Muita gente não indica usar, mas eu gosto de usar, eu tô usando o da Avon. Mas futuramente eu quero comprar um que é clareador da Bioage. Nunca comprem aquele que tem o pH equilibrado, sempre comprem. Igual esse aí, que respeitam o pH da região. E por fim, eu olhei esses cheirinhos aí. Vou mostrar pra você todas as comprinhas de autocuidado que eu fiz. E espero muito que você goste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like. Se inscreve aí no canal e me siga nas redes sociais também. Vou começar mostrando pra vocês as minhas comprinhas de farmácia. Comprei quatro coisinhas na farmácia. Entre elas foram a água oxigenada, que eu comprei a volume 40. Porque eu só tava com a 30 aqui. E eu gosto de ter as duas, porque pra mim são as melhores. Pra descolorir os pelinhos do braço. Comprei um esfoliante labial. Esse daqui da Ruby Rose. Olha só. Ele é de menta, mas ele é de cacau. Manteiga de cacau e óleo de avocado. Ele é bem cheiroso, gente. Eu já abri, já experimentei também. E ele é muito bom. Deixa o lábio super hidratado. Bem aveludadinho. Então, gostei bastante dele. Já indico pra vocês. Comprei esse esmalte aqui. Que ele é num verdinho água, gente. Vou até abrir aqui pra vocês verem. Sem ter o reflexo da luz, né? Olha só como ele é lindo. A cor dele é a menta lisa. Olha só. Ele é uma corzinha de menta, né? Como o nome já diz. E eu achei ele muito lindo. Vai ser o que eu vou pintar minha unha amanhã. Pra ir pra um casamento. Olha só. Gostei muito. E comprei também esse rolinho de algodão. Porque o meu já tá acabando aqui na minha penteadeira. E eu sempre tô usando, né? Pra fazer meu skincare. Passar minhas águas micelares. Então, eu sempre tô repondo o algodão aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Oboticário. Só pra vocês terem noção do tanto de coisa que é, gente. Comprei muita coisa mesmo. E vou mostrar pra vocês. Primeiramente, uma linha que eu estava louca pra comprar. Que é a Leite. Que é a da vaquinha. Eu peguei o Body Splash. E esse creminho aqui, que é uma loção hidratante. Gostei muito do cheirinho. É bem doce. O Body Splash eu já testei. Gostei muito dele. Tem aquele cheirinho bem doce. Pra quem gosta. Eu fui influenciada pela Yas Scorze. Yas Min Scorze. Quem acompanha lá no TikTok. No Instagram. Gosto muito de acompanhar ela. E aí eu vi ela postando um tempo desses. E queria comprar pra testar. E gostei muito mesmo. O creme, ele é bem averudado. Olha só. Não é aquele creme bem molinho. Ó, gente. Hum, é tão bom. Muito gostoso. Eles são bem docinhos. Eu gostei bastante. A fixação é muito boa. E fica um cheiro muito gostoso. Todo mundo, quando você passa, sente o cheirinho. As outras comprinhas que eu fiz estão aqui nessa caixa. Gente, já vai se inscrevendo aí no canal, viu? Pra não perderem os próximos vídeos aqui. Agora que eu tô de férias. Terminei a minha faculdade. Vou trazer vídeos aqui pra vocês da minha formatura. E eu já estou super animada. Vai ter vários conteúdos aqui no canal. Então, já se inscreve aí pra não perder. Me siga nas redes sociais também. E vamos para o próximo produtinho, gente. Olha só. O que é que eu comprei? Os sabonetes da linha. De todos esses, ó, gente. Vem um sabonete de cada cheirinho. O de nuvem, o leite mel, rosa e algodão, lavandinha e o de leite. Que é a mesma linha desse daqui que eu comprei, né? Esse aqui. Da vaquinha. E vou mostrar pra vocês. Como eles são. Olha só, gente. Vem um de cada cheirinho. E, nossa, é muito bom. Todos os cheirinhos são bem gostosos. Já tô querendo testar todos. Porque cada um deve ser maravilhoso, né, gente? Por isso que eu quis esse kit também. Porque dá pra eu experimentar todos os aromas. Aí, se eu gostar muito de um específico, aí eu compro o kitzinho só de um. Eu não sei se tem, mas eu acredito que deve ter também, né? E eu gostei muito da ideia de vir cada cheirinho. E vou deixar aqui guardadinho pra quando o meu acabar, eu vou começar a usar eles. Aí depois eu vou contando pra vocês ao longo dos vídeos o que eu tô achando de cada um. Aí, gente, já que eu tava nessa onda de comprar, eu resolvi pegar esse daqui também. Pra eu passar a noite na hora de dormir. Então já deve dar aquela calmaria na gente, né? Pra dormir tranquila. E é muito bom. Quando a gente tá mais ansiosa assim, passar um creminho desse deve ser uma delícia. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Ó, ainda nem testei pra vocês terem noção. Hum, é bem gostoso. Ele tem aquele cheiro mais frutal. Ele não é tão docinho da plantinha. Então eu gostei muito. Deve ser bem relaxante. Ele é exclusivamente pra noite, olha só. Tem as estrelinhas aqui e é o boa noite. Eu pensei que era lavanda por conta da cor, mas é camomila. E tá falando aqui que tem cinco vezes mais camomila do que a fórmula anterior. E com certeza eu vou usar muito na hora de dormir. É mais pra dormir mesmo que eu comprei ele. Então não vou usar ele no dia a dia. Vou usar os outros que eu tenho aqui. E comprei também esse desodorante aqui, gente. Um dos meus preferidos. Porque depois do vídeo passado de comprinha de autocuidado. Onde eu comprei esse daqui da Herbissimo. Eles ficaram acirrados. Gosto dos dois. Esse daqui principalmente pelo preço super acessível que você encontra em todos os lugares. Ele é R$8,00 no máximo mesmo. Porque eu comprei ele de R$5,00 se eu não me engano. E esse daqui ele é um pouco mais claro. Mas ele também é muito bom. Ele é o Aclarar da Natura. Olha só. Além dele ser cheiroso, ele ainda dá um aclareado na sua axil. Sempre quando você usa, né? Não tem álcool e é muito bom. Segura super o suor. E eu sempre tô indicando ele aqui nos vídeos, gente. Porque eu gosto muito. O meu tinha acabado. Já tinha um mês, mais ou menos. E eu tava usando o Herbissimo por enquanto. E os outros que eu tenho aqui. Eu também tenho o outro da Natura. Que é o de algodão. Que ele também é muito bom. Mas eu prefiro esse daqui. Eu vou sempre estar repondo só esse. E o Herbissimo agora. Porque antes eram os dois da Natura que eu gostava mais. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E me seguir nas redes sociais. É isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho